No dado concreto, tem muita coisa boa que é feita e aprovada no Senado e na Câmara. E o que nós temos colhendo aqui hoje é esse trabalho, que significa que a educação é uma árvore que tem gerado muitos bons frutos dentro do Congresso Nacional. Desde o meu primeiro mandato como presidente, a educação tem tido avanços extraordinários dentro do Congresso Nacional. Então, eu queria parabenizar os congressistas brasileiros que ajudaram a aprovar esse organismo. E dizer para vocês que esse ano é um ano de colheta de muita coisa que foi plantada no ano passado. Então, o que nós temos que garantir? Que as pessoas tenham condições de estudar, oportunidade de ter bons professores, boas aulas e uma boa formação e fazer com que a economia brasileira volta a crescer para gerar oportunidade de emprego para as pessoas. E é esse país que a gente vai ter que construir. Por isso, a educação, para mim, ela tem um peso muito importante, porque não existe exemplo de nenhum povo no planeta Terra que conseguiu se desenvolver antes de fazer investimento em educação.